Calma, Joaquim, calma, pelo amor de Deus, calma, isso não é o fim do mundo. Como não? Como não? Ora, ele se recusa a voltar pra cá? Está me pedindo dinheiro pra comprar uma fazenda e viver com uma, uma roceira? Ah, mas ele já havia dito pra você numa outra carta que ele estava apaixonado e estava disposto a se casar, não disse? Disse, disse. Mas é que eu achei que isso era mais uma das loucuras dele. É, pelo visto não é uma loucura. Ele não pode jogar tudo pro alto e se enterrar naquele fim de mundo, não pode. O seu filho se apaixonou de verdade. Deixa ele viver esse amor em paz e depois ele vai viver num lugar tranquilo, saudável. Não era isso justamente o que você estava querendo? Você não está entendendo, Edmundo. Ele não pode se casar com essa moça. Mas por que não? Se ele está amando de verdade, você devia dar pulos, pulos de alegria. Ela é uma caboclinha chucra, Edmundo. Sem modos, sem cultura. É uma pobre coitada. Ora, tenha santa paciência. Mas o amor é cego. É, eu sei. Mas eu não admito isso. Não admito. Ela deve estar interessada na herança, na fortuna, na herança que ele vai herdar quando eu morrer. Então isso só pode ser nisso. Joaquim, pelo amor de Deus, não julgue a pobre antes de conhecê-la. Eu já a conheço. Eu estive hospedado no hotel do pai dela quando fui visitá-lo. Se é que se pode chamar aquilo de hotel. Eu vou ter de ir lá conversar com ele. Eu vou ter de ir lá. Calma, Joaquim. Calma. Veja lá o que você vai fazer. Ninguém conhece seu filho melhor do que você. E quando ele mete uma coisa na cabeça... Por isso mesmo eu vou lá. Para evitar que ele faça uma bobagem. Sem conserto. Eu vou-me embora. Eu vou-me embora dessa casa. Ah, o que foi dessa vez, Julieta? Foi que aquela espanhola de uma figa está lá na cozinha dando parpite na minha comida e fuçando tudo. Calma, Julieta. Ela não faz por mal. Não faz por mal uma ova. Ela me arrancou do fogão e disse que vai fazer o almoço de hoje. Imagina se aquilo lá sabe cozinhar. Tem demais ela querer cozinhar, Julieta. Tem, porque ela disse que está com saudade da comida dela. Que vai fazer um tarde... um tarde puxeiro. O que? Se vocês me tiraram de lá, eu arrumo minhas trouxas e vamos embora. Será que você ir atrás dela, minha irmã? Está certo, né? Eu vou. Eu vou. O pai Anjou foi sana para se coçar. Estou achando muito bom a tarde dona Pepe. Estava lá vivendo com ele santo. O Justinho lá cuidando dela, essa coisa toda. Foi com isso e deixe-me pensar um pouco em política. Parou de falar nisso. É, acabou. Parece que o infeliz ficou mesmo enfeitizado com o raio da espanhol. E você ainda está achando graça dessa pouca vergonha? Pouca vergonha o quê, primo? O homem não é viúvo? E você deve estar dando graças a Deus ter se livrado dela, né, primo? Você que mandou ela embora, primo. Não fui eu. Primo, eu não vejo pouca vergonha nenhuma num homem viúvo se apaixonar por uma dona sorteira, né não, primo? Mas vocês não devem se esquecer que ele vive lá com os dois filhos dele. É, o Neco ainda é homem, mas a mariquinha é moça. Ainda se ele estivesse casado, ainda vai lá. Mas não, essa espanhola é uma desavergonhada, isso sim. Ô, Menciana, Menciana, isso aí, se ela é desavergonhada ou se ela não é, isso não tem nada com isso. Mesmo porque deixa os dois lá, acabou isso aí, muito do bom, esse pra lá, o Justino cuidando dela, acabou com isso. E deixa de se interessar por política aí, é isso que me interessa. E por falar em política, primo, eu estive lá na venda ontem, parece que você andou ganhando alguns pontos a seu favor. É, depois de deixar que o pessoal comprasse as mercadorias lá na venda do Zaqueu. Bom, vamos ver, perceba uma coisa, ou eu deixava eles comprar lá na venda do Zaqueu, ou eu tinha que abrir uma venda aqui na fazenda pra competir, pra concorrer com aquele moleque. De qualquer forma, o seu gesto foi entendido como uma demonstração do seu espírito magnânimo. Magnânimo? Magnânimo, você se preocupa mais com seus funcionários do que com essas picuinhas sem sentido. Bom, é bom saber, Magnânimo, é bom saber.